Galo, Galo e os jogadores do Santos, da equipe do Santos e se preparar pra uma guerra Não parece como errar, né? A equipa pronta e a operação fatal Sem dúvida, eu acho que a gente já errou muito nesse campeonato final Então eu acho que é jogo de erro zero Não só diante do Santos esses 5 jogos aí a gente tem que errar o menos possível pra que a gente não não chegue no final do ano todo mundo aí satiado com o De Sante. O Donoval acabou de falar aqui que o Neymar num dia inspirado é difícil de marcá-lo. Você já traçou alguma estratégia específica para amanhã? É, o Neymar é um excelente jogador que vem desequilibrando muito, mas a gente também não pode pensar só no Neymar e esquecer os outros jogadores, porque a equipe do Santos é uma equipe de muita qualidade e tem jogadores assim como o Neymar que possa que pode estar desequilibrando a partida. Mas precisando ali, você chama essa responsabilidade para você, o Neymar, deixa que você para? Sem dúvida, eu acho que esse jogo é para os jogadores chamarem a responsabilidade. Eu acho que a gente está precisando desse tipo de jogador aqui e a gente está tendo esses jogadores. Então, sem dúvida alguma, eu acho que se for esse o ponto principal para a gente ganhar o jogo, isso aí vai ser fácil. Não só eu, mas como outros jogadores vão querer fazer isso. A defesa do Atlético nos últimos jogos evoluiu bem. Não se entregou na partida contra o Guarani, mas ainda é a pior. Esse time do Santos é um time que tem um ataque muito forte. Você já falou na partida contra o Guarani que o ataque do Atlético não rendeu muito, mas a defesa se comprometia e se responsabilizou lá atrás. Como fazer esse sincronismo agora? Não é que não rendeu o ataque, eu acho que a gente pecou na finalização, acho que a gente criou, teve oportunidade, mas não estava numa noite feliz. Então, isso acabou pesando um pouquinho e a gente, o setor defensivo, acabou segurando lá atrás sem só pregosto. Acho que a gente tem que levar o empenho, a luta que a gente fez diante do Guarani, principalmente o setor e o setor defensivo para esse jogo acontecendo. É, vendo, eu vou fazer uma falta diferente do pessoal aqui. A gente está fazendo um mapa dos técnicos, do Brasileirão da Série A. Os 20 técnicos, todos os 20 técnicos são o São Paulo, Rio, Paraná e o Grande do Sul. Dos 20 técnicos, 4 estados apenas. Então, a sua opinião, por que será que isso acontece, essa concentração? Ah, eu acho que é difícil falar sobre isso, mas a gente vê que tem uma safra muito boa de treinadores aí que vem começando muito boa. A gente pega o próprio Wagner Mancini, do Guarani, os atletas paranaenses, o Caio Flares, que está começando agora também, então o mercado de treinador está se abrindo e tem treinadores aí que estão sobressaindo. Acho que para os treinadores um pouco mais antigos está acabando, se fechando no estado, até porque vem vindo em uma safra muito boa de treinadores. Então, creio eu que pelo futebol de São Paulo, que é muito forte, então tem essa porcentagem maior de treinadores. E o contrário? Essa situação do Santos já tem a válida da Libertadores garantida e não tem muito mais chance de brigar pelo título. Você acha que de alguma forma esse jogo de amanhã é um pouco mais fácil para o Atlético? Não, não tem jogo fácil não, muito pelo contrário. Se a gente entrar com essa morosidade, achando que a equipe do Santos veio aqui, vai entregar o partido, a gente está criando uma própria armadilha para a gente mesmo. A gente sabe a dificuldade de eles que a gente dá mole e a equipe do Santos vai sair daqui com os três pontos. E para você, como jogador, tem diferença quando tem um técnico carioca com um técnico paulista no comando? Muda o jeito dependendo do estado? Não, não muda não. Acho que a gente procura dar o seu melhor independentemente de treinador, de ser carioca, ser paulista. Acho que a gente procura fazer o nosso trabalho. Claro que você se identifica independentemente do estado, mas de repente um pouco mais com o treinador do que com o outro. Mas isso eu não influenciei em nada dentro do fã. Não, nenhum. É, na semana passada a gente estava aqui falando sobre uma expectativa de um jogo bom onde venceu o Botafogo e acabou que as coisas vão acontecer. O que não pode se repetir daquele jogo? Qual a missão que ficou daquele jogo que pode ser aplicada amanhã? Só em cima do jogo do Botafogo eu acho que se a gente tivesse segurado o empate pela rodada a gente teria saído da zona de abaixamento. Então, praticamente está se criando a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo dependendo do resultado do Guarali e com o empate a gente até sai da zona de abaixamento. Então, a gente não pode cair nesse vacilo de querer ir para cima de todos os contatos até a gente que do outro lado tem jogadores que desequilibrem. Então, temos que sair e ter atenção também no setor defensivo não ficar desprotegido de maneira alguma. Galo, Galo, Galo.